E aí, meu irmão, vamos continuar a nossa história, que tem muita coisa ainda para te perguntar. Vamos lá. Vamos para o SBT agora. Vamos. É verdade que o SBT vai mexer mais uma vez na programação das tardes? Vai, vai mexer. Vai reduzir a novela mexicana, que está cheia de novela mexicana lá. Vai tirar uma novela, né? Então, na verdade, a ideia do SBT é fazer com que, ao invés de quatro novelas, fica em três novelas só, com capítulos um pouquinho maior, para ver se isso faz com que, para criar uma fidelidade maior no telespectador e fazer um que prenda mais. Eles foram vendo que com quatro novelas há um momento que dá uma barrigada. É muita coisa. Porque é muita coisa. Então fica, A Feia Mais Bela vai ter um capítulo maior, que é dentro, lembra aquela conversa que a gente teve assim? O SBT quer, para os seus próximos anos, para os próximos meses, um programa que seja uma comédia de família, de situação, uma coisa leve. Uma sitcom. A Bete, a Feia está por ali, né? Exatamente. Então esquenta até chegar num formato ideal ali para o horário. Bom, vamos continuar falando das chiquititas, né? Que a chiquitita procurou uma inspiração inusitada para a cena de pedido de casamento entre a Marta Cecília e o Tobias, né? E tem um vídeo que virou sensação na internet. Que não é verdade. Um casal americano que é o Isaac Lamb e Amy Frankel. Que história é essa? Você vai lembrar, esse é aquele casal que o cara pegou, colocou, está vendo? É uma declaração de amor, ele reuniu 60 pessoas. E que é uma música que ele usou para pedir o casamento, né? Aí eles vão cantando ali, tocam e aí começam a aparecer vários amigos e que fazem essa coreografia aí. Virou uma febre isso, né? E aí passou um monte de gente a fazer pedido de casamento assim. Aí eles, a Bravanel, a equipe dela, eles lembraram disso e falaram, pô, tem uma torcida tão grande do Tobias com a Cecília que os atores namoram na vida real. Então tem uma química a mais, a garotada torce por eles. E aí eles resolveram fazer uma coisa parecida, só que dentro do cenário, que vai ser ali no Café Boutinho. É que bonitinho isso aí. É muito bacana. Isso, Rony, assim, você vê que começam os pais dela, chegam os pais dele, aí os melhores amigos, né? E eles vão interpretando a música. Depois, isso aí virou uma febre, estourou no mundo inteiro. Ai, que bom que as coisas não estouram. Depois, eles fizeram o que aconteceu depois do sim, né? Diga sim ao amor. Ai, que bacana. E é muito bacana. E aí eles usaram a novela, vão lembrar disso, né? E fazem o elenco todo canto, já viram um clipe. Tá aí, tá dentro do clima, né? Pô, bacaníssimo isso. Agora, Zermão, Danilo Gentili, assinou com a Fox, eu não entendi nada, para viver um político na série Politicamente Incorreto. Bom, ficou tudo chato, que hoje tudo é ecologicamente incorreto, politicamente incorreto, tudo é incorreto hoje, você não pode fazer nada, mano. Vai ser exibido, inclusive, na hora do horário eleitoral. Essa é a melhor sacada. Eu também achei. Porque na verdade, Roni, você tem uma fuga muito grande durante o horário eleitoral, porque você corta, é obrigatório, né? Então, muita gente muda de canal, só que não tem como. Se sair da Gazeta, for para Globo, ela está com a mesma coisa. Se for para a SBT, está com a mesma coisa. Claro. Não tem, você foge para a TV a cabo, que não tem programação, que não tem obrigatoriedade. Então, a ideia vai ser mostrar justamente uma série com oito episódios, onde é um candidato, que é politicamente incorreto, que está no horário. Tem 30 minutos, mais ou menos o tempo do horário político. Ai, que maravilha. Eu soube que vocês estiveram lá com a nossa equipe, né? É, trago isso em breve. É, gravando lá com o Danilo. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Ele não está no SBT? Assina com a Fox, pode? Mas é TV a cabo, né? O contrato permite, o SBT permite. Aliás, isso já foi uma... Lá atrás, quando ele negociou com o SBT, já prevê. Com a Gabi libera. E tem um negócio bacana, Roni, porque assim, talvez um complemente o outro, né? Porque a Fox tem feito muita parceria, por exemplo, com a Record, né? Então, eles produzem alguma coisa, juntam forças ali, produzem. Aí a Fox exibe primeiro, a Record depois. Então, de repente, esse pode ser um material que o próprio SBT exiba depois. Não durante, talvez no segundo turno, para a TV aberta, já que são oito episódios. Bom, lógico. E a novela infante? Aí é um candidato, desculpa, é um candidato à presidência. Então, tem toda uma, talvez uma crítica aí, né? Bom, e a novela infamília, parece que finalmente deu uma alavancada, tá? Todo mundo preocupadíssimo, né? Com a cena da briga entre Luísa e a Helena. A Globo ainda trabalha duro, né? Para conquistar a audiência dessa novela, né? Trabalha duro, muito duro. Eu acho que, na verdade, Roni, ali é uma questão, assim, complicada de infamília, né? Porque algumas coisas não convencem, né? E essa cena, por exemplo, foi uma cena que quem levou foi a Julia Lemertz. Ela levou a cena, porque eu acho que o Gabriel estava muito na marcação. A Bruna Marquezine entregou, mas ainda, sabe, é uma jovem atriz. E ali foi a Julia Lemertz quem conduziu, né? É claro que houve toda a expectativa, sim, em torno da briga, né? A mãe que vai para cima, a telespectadora realmente quer. Essa é a cena já do confronto deles aí no capítulo da quarta-feira. É a sequência da Helena ir lá para cima dele. Mas eu acho que falta um... Não é garra, mas acho que falta uma coisinha um pouco mais forte ali naquele núcleo. Não sei, acho que muitas vezes eles estão marcados demais. Tem que olhar para essa câmera, para essa câmera, sabe assim? Está muito textinho decorado. Aí a Julia entrou, botou um pouquinho de emoção. Para variar, estouramos. É uma coisa impressionante. Estouramos de novo. O papo é bom. Não, claro. Mas tem uma pergunta aqui que a gente vai repetir na sexta-feira. Na sexta-feira, tá bom? O que eu tenho que fazer é agradecer você, meu irmão, mais uma vez. Eu que agradeço, sim. Meu querido amigo, pessoal e particular, amigo, José Armando Vanuti. Está com a gente todas as quartas e sextas. E não é brincadeira quando eu falo da competência dele como crítico de televisão. Para mim é o melhor mesmo que tem, para você também. E mais, formamos uma dupla que hoje é a grande coqueluche nacional. Chama-se Dupla de Dois. Somos nós dois aqui. Eu estava no meio de uma reunião. Aí me apresentaram. Ah, essa aqui é a fulana de tal, que é uma coach, né? Ela falou assim, eu conheço da Dupla de Dois. Não era mais uma... É Dupla de Dois. No meio de uma reunião. Imagina. Até sexta? Sexta eu estou aqui. Maria Fernanda, um beijo do Tirrone. Hoje era de dormir cedo, tá? Obrigado, querido. Até sexta. Até sexta.